Duas fraturas no maxilar, grande chance de perder a visão e diversos cortes e pontos espalhados pelo corpo. Este foi o resultado de uma violenta agressão sofrida por Mara, depois de um desentendimento com o companheiro. Ele não tem motivo para ele começar a agredir. Ele bebeu, ficou nervoso, ele quer descontar em mim, eu não sei o que. Ele pegou o pau, começou a quebrar nas minhas costas e falou que ia descontar toda a raiva dele em mim, mas eu não lembro o porquê disso. Porque até então ele só me pediu para me deitar, eu falava assim que agora eu deito, pode dormir, não se preocupe comigo que agora eu deito. E eu acho que por eu não ter deitado na hora que ele me pediu, ele ficou mais nervoso. Depois das agressões em casa, o homem colocou a vítima dentro do carro e disse que aqueles seriam os últimos minutos de vida dela. As marcas da violência também estão espalhadas pela casa onde o casal morava há pouco mais de um ano. Essa porta aqui que dá acesso à cozinha e também aos quartos da família foi quebrada durante a última discussão. É justamente por isso que Mara diz se sentir insegura enquanto o criminoso não for preso. Eu tenho medo de a qualquer momento ele chegar e fazer o pior. A dona Rosana é tia da Mara. Moradora de alta floresta no Mato Grosso, ela pegou estrada assim que soube das agressões para ajudar a sobrinha. Estou aqui cuidando dela, né? Fazendo as compressas de água quente, porque ela está sentindo muita dor no rosto. É muito doloroso para a gente ver ela desse jeito. E enquanto não há notícia sobre a prisão do agressor, o pedido de dona Rosana é de que a justiça seja feita. O que ele fez com a minha sobrinha, ele tem que pagar. Mas eu espero que Deus lá em cima e os homens aqui da terra façam justiça. A delegacia da mulher de Rio Verde já deu início às investigações do caso. A delegada explica o motivo de o homem ainda não ter sido preso. Inicialmente, né, ele não foi preso porque os fatos aconteceram no sábado pela manhã. E a polícia civil somente tomou conhecimento desses fatos na terça-feira. Então, não havia condições para prisão em flagrante, porque a prisão em flagrante somente é realizada logo após a prática do crime. E pra gente concluir, fazer um pedido de prisão ou qualquer coisa do tipo, a gente precisa reunir elementos mínimos.